Atenção! Este é um vídeo de Announcements. GENTE! GENTE! Tá, primeiro anúncio. Você, que habita São Paulo, e que anda vendo minha carinha e a carinha de Winderson, e a carinha de Ana Maria Brog, pelas ruas da cidade, por favor, tire fotos disso e me marca no Instagram, ou em qualquer lugar que dê pra marcar alguém. Porque eu não tô em São Paulo e eu não tô vendo isso. Eu preciso ver através dos seus olhos. Tira umas selfies pra mim! Eu quero ver! Ah, é! Inclusive, eu tenho que pedir perdão, porque essas últimas semanas eu fiquei meio loucona nos vídeos e não entreguei dois vídeos, três vídeos, eu acho. Fui péssima. Mas foi só rapidinho, porque eu tava indo pra São Paulo todo dia, praticamente, tirar essas fotos e fazer essas coisas. Então, eu peço perdão pelo vacilo. E até cancelou. E até mudou a viagem do Chile. Ah, é! Tive, inclusive, que cancelar a viagem do Chile por causa disso. Olha aqui. Chile. Não rolou. Mas vai rolar, hein? Mas vai rolar ainda. Esse ano. E a gente vai fazer um encontrinho da família Judith chilena. Mas não é lindo? Nós três fomos escolhidos, depois de uma longa pesquisa que o YouTube fez, pra fazermos parte dessa propaganda do YouTube offline. Não é lindo? Teve uma vez também que foi Porto dos Fundos, Manual do Mundo e Camila Coelho. E aí, agora, foi Jout Jout, Whindersson e Ana Maria Brog. Que orgulho, família! Próximo anúncio. Isto é a capa do meu livro. Mas é só de mentirinha. Mas o meu livro vai chegar nas livrarias, como prometido neste vídeo aqui, no dia 24. Então, 24 está chegando. E aí, como não poderia deixar de ser, a primeira noite de autógrafos vai ser em Niterói. Porque, afinal de contas... Onde Jout Jout nasceu? Então, vai ser na livraria Saraiva do Plaza Shopping. Plaza. Galera de Niterói, Plaza. Que horas? 5. 5. Partida 5, distribuição da senha da partida 3. Como você sabe assim de quanto? Porque, Júlia, eu faço meu trabalho. Isso. Dia 24, terça-feira, 5 horas. Tá? Só que aí vai ter uma distribuição de senhas. Tem um evento no Facebook. Vê o evento no Facebook. Eu vou colocar em algum lugar. No evento no Facebook, tem coisas lá. Lê lá as coisas, porque tem tipo... Que horas vai ser a distribuição de senhas e coisa e tal. Que horas fechar o lote, essas coisas. E aí, a gente se abraça! E assina livros. Depois, dia 25, que é na quarta-feira, no dia seguinte. Vai ter na Livraria Travessa do Leblon. Do Shopping Leblon. Vai ter também. Que horas, Caio? 5 horas também. Aí depois vai ter no Norte Shopping, no dia 27. Eu sei. É no meio do feriadão. Mas assim... É só não viajar no feriadão. Não é muito o que eu peço. É só você deixar de viajar com sua família. Ou... Ou com seu amorzinho. Ou com seus amigos. Pra um lugar muito legal que você queria ir. Pra ir. Ficar numa fila rapidinho. É... Pra ganhar um abracinho meio autografinho. Não é muito a se pedir, é? E aí... E aí... Isso vai ser o Rio. E aí depois vai ter outras cidades do Brasil. Então, nos próximos vídeos, eu vou falando as outras cidades e seus horários e dias e lugares. Tá? Pra... Vamos concentrar por cidades. E... Cidades não. Porque Niterói e Rio de Janeiro são cidades diferentes. Estados brasileiros. Por favor! Vai lá! Porque eu... Um dos meus maiores pânicos é tipo fazer uma festinha e nenhum amiguinho ir. Ha! Vai ser tão emocionante. Eu não sei nem como faz pra autografar coisa. Sempre sai uma letra esquisitérrima. Mas eu vou treinar. Desde já! Tá bem? Então tá bem. Espero vocês lá. Tá? Tchau! Tchau! Tchau!